A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui está muito um dois 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 dois. Estão dois 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 um dois. Estão dois 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 dois. Nós não sabemos que estamos falando sobre isso. Ad graspamos a filha de Some Sextra. Eluns ao passo falta. Estãomos adtilhem de aqui? Tem um subvena mental. Há uma templar, tem uma fala de Talking Tom. Queremos falar. Vamos falar aqui, vamos aqui, vamos lá. Agora você vai arrumar como mantas. Fala. Como você acha que está indo ao lado? Raramente em uma barra. Raramente em uma barra. Como você acha que é uma barra. Como você acha que é um barra? Como você está indo ao lado? Vocês estão falando sobre isso. Eu também falo sobre isso para você. Agora é uma série de Thriller. É uma série de Thriller. É uma série de Thunder. Muito bem. Vocês estão fazendo o que estão fazendo. Têm Brasileiro. Estou fazendo isso. Está tudo bem. Eu vou falar sobre o que é. Eu vou falar sobre o que aconteceu no ano. Eu ia falar sobre o que eu não sei. Há 1000, 100 e não sei. Há 5000 e não sei. E nisso? É tudo que eu tenho feito. Agora, eu não sei se você conseguir. Então, eu vou falar sobre isso. Essa é a segunda coisa. Eu falo também. Essa é a segunda coisa. É o meu lugar, a primeira coisa. Lover Pot. Mega Deluxe. Isso é muito legal. Vocês dizem que eles estão falando de um pedaço. Isso é um pedaço. Aqui estão dois diferentes. Aqui está o Bahubali. Aqui está o Bahubali. Aqui está o Bahubali. Então tem um pedaço. Aqui está o pedaço. O pedaço é um pedaço. Não podemos fazer um pedaço. Seja que vai para um pedaço. São pedaço. Aqui está o Guilhoshmi. Aqui está um pedaço. Um pedaço queixo. Aqui está o Guilhoshmi. Este é um pedaço. O que lado do que tem que adicionar. Um pedaço é um pedaço. Um pedaço. Um pedaço azul color coating. Aqui está o do favor. Aqui está um pedaço azul. 이번 aras para os pedaços. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Este báhuvali é o mesmo que você conhece o báhuvali. Como você conhece o báhuvali, parrot, etc. Este báhuvali é sempre correto. Este é o 7-Shorts. Este é o 7-Shorts. Este é o 7-Shorts. Este é o 7-Shorts. Este é qualquer chante. Este é o sexo. Este é o 8ªır Urquart. Este é 3 mai color. Este é antimically original Cas�� guardado por tuf ehrliches. Este é o generation. Este term es la frésida manga. Para fazer isso aqui, a gente tem uma flor de fã, que esse lado, vamos vc aparecer dentro. Aqui está o mesmo, Aqui tem a flor de frio. Aqui está uma flor de fram, o flor de flor de amarelo, tem uma flor de aflito, é uma flor de flor, flor de flor de flor verde. Vamos lá, um um uma flor de flor de flor. Fila de flor! Um, de rimações, todos os carregamentos estão acontecendo. Então, vocês estão aqui. Mas toda vez, eles estão fazendo um ganho. É um ganho de fazer um ganho. Vamos ver aqui. Nós vamos ter o ganho. O bat é muito bom. É que nós estamos fazendo um ganho. Então, vamos fazer aqui. A bat é muito grande. Muito bem. O bat é muito bom. Isso é o casal. Isso é o carnaval. Isso é um que você está animando para ver o que eu falo. Você sabe, que parece que aqui está a ser uma coisa para nós. Nos amigos, seus amigos, eles estão trazendo um dinheiro para dar uma briga. A ver, não posso sair aqui. Nosso que o que as pessoas estão fazendo aqui, não podemos ir para dar uma briga. Se eles estão colocados em uma briga para dar uma briga. Se você ver, há 55 itens. Se você ver, há 1,600 itens. Por isso, se você ver, você pode usar a gift box. Não precisa usar a gift box, mas não pode usar a gift box. Se você ver, você pode usar a $200 ou $300. Por exemplo, se você ver, isso é IRP R$600. Se você ver, você ver, isso é IRP R$600. Então, se você ver, R$200 ou R$300, vamos ver. Aqui, há muito variantes. Aqui, a price é R$1,200. Se você ver, você ver, R$1,000. Então, se você ver, você ver, R$600. Agora, se você ver, R$600. Se você ver, você ver, R$300. Se você ver, você ver, se você ver, se você ver, A que você ver, R$300. Se você ver, R$300. Então, se você ver, aqui, vamos, vamos. Aquele que deve, vamos. Vamos aqui. Vamos. O que é que vem? O que vem? Você está falando aqui? Ok. Eu falo se. Aqui está o melhor. Estou colocando aqui. Estou colocando um pouco. Então, ele vai. Apenas isso para ir. É que você disse. Não, não. O que você disse? Você vai. Vocês estão se mostrando? Ok. Ok. Aba a casa dentro dos bolsos. Dentro e? Viu? 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 Vamos... Vamos a ficar com amigosa, ou a dama. Tão... Viu? Viu? É uma caminha dentro de casa. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Sim. 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 1. 1. 1. 15 kg. Aqui, você tem uma grande quantidade de 2 partes. Você tem uma quantidade de 15 kg. Como você tem? 6,000. Você tem uma quantidade de 6,000? Isso é que nós estamos chegando aqui. Aqui tem um qualidade. Se você tem um qualidade muito. Aqui você tem um qualidade muito. Tia Jesus. Los seus grossos danos por ter derivado. Quebrailsa tenha disponível de uma escolha. Mas você tem alguma quantidade de 2 partes. Antes temos nossos amores de 9T. Uma escolha é 24 clinical. Aqui está a botão do E tudo está aqui. E tudo está aqui. Vamos começar a terminar esse vídeo. Moge. Está prontado. Está prontado? Está prontado? Aqui estão os vantos. Como temos, nós temos o que fazer. Vamos fazer um tipo de batata para fazer o batata. Há uma coisa mais rápida. Vamos fazer o que vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui há uma folha de uma olhada. Sem uma olhada de uma olhada. Vocês sabem que esse pistola está muito bem. Para ver, tem muito qualidade. É um bom uso de uma folha de uma folha, porque tem uma folha de uma olhada. Mas ainda tem um para ver, é muito bom. Não é uma folha de uma folha de uma folha. Não é muito importante. Os professores de Amman Patasco, os professores estão aqui em uma folha. Aqui há um shopping para se lutar. Aqui há alguns vizos. Vou deixar aqui um visitante. Como é que você tem um vizinho? Vamos ver como há a seguintee. Como disse o seu fio? Se quiser ver como você não tem um documentário. Isso é só no meu blog. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.